O acidente foi perto das 9 horas da manhã desta terça-feira na PR483, no trevo de acesso a Manfrinópolis. Envolveu esse carro e essa carreta carregada com milho. Após o acidente, a carreta tombou e caiu nessa ribanceira ao lado da via. O motorista, não identificado até o fechamento desta reportagem, não resistiu e morreu no local. Segundo informações apuradas, aqui no local, a carreta seguia sentido Francisco Beltrão e o Fodca vinha de Manfrinópolis. O motorista não sofreu ferimentos. Ele preencheu o boletim junto à Polícia Rodoviária Estadual e preferiu não gravar entrevistas. A carga de milho ficou espalhada na pista e um trator fez a retirada de parte dela para que o trânsito pudesse ser liberado em meia pista no sentido Francisco Beltrão. No sentido contrário, o trânsito foi desviado por uma via ao lado. Os bombeiros foram acionados e trabalharam na estabilização da carreta para a retirada do corpo. A gente vai estabilizar essa carreta para que não tenha nenhum risco dela se movimentar, nenhum risco para a equipe também, para que não ocorra outros acidentes. E a gente vai avaliar, na medida que formos começar o trabalho, a melhor forma de retirada da vítima. O corpo do motorista foi encaminhado ao serviço médico legal de Francisco Beltrão. A polícia irá trabalhar para apurar as causas oficiais do acidente.